E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo Na verdade faz um bom tempo que eu não gravo nenhum vídeo O último vídeo que eu postei foi sobre uma viagem a Madrid Há dois meses ou três meses atrás E desde então não postei mais nada O motivo é muito simples Porque na vida real aqui em Portugal você trabalha muito Você tem pouco tempo pra poder fazer esses vlogs Essas viagens espetaculares aí Que a maioria dos youtubers mostram Isso não é uma realidade Ainda mais agora na crise que o país está vivendo Você tá aí no Brasil, imagino que você tá acompanhando Você tá vendo o que tá acontecendo aqui em Portugal Eu vou passar dois vídeos aí Que são reportagens recentes que passaram no Brasil E eu não vou passar esses vídeos assim pra desanimar ninguém Até porque se eu quisesse ir lá e quisesse muita visualização Eu ia fazer justamente o contrário Eu ia fazer vídeos de passeios, de viagem Eu ia só mostrar coisa boa, lado bom, divertido Vlog da família Porque eu sei que isso dá visualização O objetivo não é isso O objetivo inclusive do canal, desse canal Que quando eu fiz era justamente o vídeo sobre viagem Era esse o objetivo O nome Pestana e Bugiganga é justamente Pestana porque a gente ia Conhecer hotéis, pousados, lugares baratos O objetivo é isso Que fossem lugares baratos Pra sugerir pra famílias se hospedarem e tudo mais E Bugiganga porque eu compro Eu faço muito Eu compro muitas coisas do AliExpress Amazon, esses sites E tem coisinhas que eu uso nessas viagens Então eu gosto de sugerir Tem alguns vídeos assim Então eu sei que esse tipo de conteúdo É muito mais interessante Do que ficar fazendo vídeos Desanimando as pessoas pra ver E por que que esses vídeos de viagens Eles não são tão frequentes? São dois os motivos Primeiro que muitas foram canceladas Em função de um negócio chamado pandemia A gente viveu isso Então realmente muitos planos que a gente tinha Acabou não rolando Não dando certo Não indo pra frente Aí eu perdi mesmo o andar da carruagem Relacionado a como o canal tava seguindo E eu realmente não tinha nem planos De seguir de forma tão regular O canal Porque o objetivo que eu queria de fazer Que eram as viagens, os passeios Eu não tava conseguindo fazer com que isso fosse Frequente e suficiente Pra ter um conteúdo regular E agora até que as coisas estão voltando Estão se encaminhando novamente Mas tem uma outra situação Que eu acho que é mais urgente A gente tá vendo cada vez mais A situação aqui em Portugal Assim como na Europa inteira Fica muito difícil E eu tô vendo que muitos brasileiros Ainda assim tão querendo vir pra cá Pra Portugal Muitos A gente entra nos grupos É Facebook E as pessoas tão perguntando Como é que tá Qual o preço disso Como que tá o curso de vida E aí eu vejo que tem muita gente De forma irresponsável Dizendo que Ah não Ainda tá muito melhor do que o Brasil Fazendo comparações que não cabem E agora se você tá com planos de vir Pra Portugal Ou seja As coisas tão se encaminhando Pra você vir Eu também não vou aqui dizer Pra você que não venha Porque se eu estivesse no Brasil Ainda mais agora Com os últimos resultados Com a Eu não quero entrar em Não quero entrar em um tema político Mas se eu estivesse no Brasil Definitivamente eu ia querer Mais do que nunca sair Só que se você vem sozinho Uma coisa Se você vem com esposa Se você vem com família Atualmente Tem que se pensar muito Se você colocar agora No YouTube Aí colocar mesmo no YouTube Depois que você assistir esse vídeo Tá Se você colocar brasileiros Deixando Portugal Você vai ver Youtubers Estabelecidos Pessoas que estão aqui Há muito tempo Que deixaram Não tô deixando Desistiram de Portugal E tem realmente Me surpreendido Ver que alguns Muito bem estabelecidos Estão indo embora Simplesmente desistiram Imagina As pessoas que estão chegando agora Que ainda Que não muitos A grande maioria Não tá documentada E vai ter Muito mais dificuldade Porque o negócio mesmo Tá difícil Mas eu não tô falando isso Pra denegrir Ou falar mal De Portugal Tá difícil em todo lugar Eu acompanho Pra você ter uma ideia Eu acompanho Youtubers do Japão Porque eu gosto Conteúdos diversos Então eu assisto Muita coisa do Japão E é consenso Tá difícil no Japão Do outro lado do mundo Eu acompanho Youtubers Da Inglaterra E tá difícil na Inglaterra Todos eles são Inclusive eu tenho Parentes que moram lá Aqui em Portugal Nem se fala Em todo lugar No Canadá Em todo lugar Nos Estados Unidos Você vai ver Porque é uma crise global O brasileiro Quando a gente tá no Brasil A gente acaba Ficando tão preso Numa bolha política Que a gente acha Que tudo de ruim Tudo que tá acontecendo De ruim Só acontece no Brasil É tudo culpa do bozo É tudo culpa do ladrão Enfim Quando na verdade Isso é um problema Realmente global O Covid acabou ferrando Com tudo no mundo inteiro E aqui em Portugal Uma coisa que chama Muito a atenção Que nos meus primeiros Três anos Eu vou usar isso Como exemplo A gente ia no mercado E o pão Vou dar um item Como exemplo Era exatamente O mesmo preço Entre 59 cêntimos Um saco Um saco de pão puma Entre 59 e 65 69 cêntimos Não saia disso Durante três anos Era exatamente isso Hoje Quando você vai no mercado Eu fui no mercado Ontem Eu faço Pegando as compras Durante os dias Eu fui ontem As coisas estão no preço Hoje Itens de ontem Já não estão No mesmo preço Então Você tá me lembrando O Brasil Da década de 80 Remarcações de preços Isso está acontecendo Hoje Está acontecendo aqui em Portugal E não estou dizendo Que não seja diferente Eu acabei de falar Isso tá acontecendo No mundo inteiro Mas falando de Portugal E é por isso Eu vivi em Portugal As pessoas estão pensando Esse é um vídeo Pra quem tá pensando Em vir pra Portugal Então é por isso Que eu tenho que falar O que está acontecendo aqui Então hoje O poder de compra Que era uma das grandes diferenças Uma das grandes vantagens De Portugal Frente ao Brasil Essa diferença Ela tá diminuindo E pra quem tá aqui De forma assustadora Pra quem chega do Brasil Aqui em Portugal Ainda vê Ah tá muito O poder de conta Muito barato Só que você chegar Hoje aqui em Portugal Tem uma diferença Do euro Que caiu Inclusive a moeda Desvalorizou um pouco Frente ao real O que é um bom momento Pra você aproveitar E comprar euro Mas você tem que saber O seguinte Que há três anos Atrás Quatro anos Atrás Se podia vir Pra Portugal E começar uma vida nova Com muito menos dinheiro Do que é necessário Pra fazer isso hoje Se você vir pra Portugal Hoje Você tem aí Eu não vou falar valores Porque é algo muito pessoal Depende da região Que você vai viver Caso você venha pra cá mesmo Mas saiba que O que você tem Você precisa de mais Independente do valor Que você tem Você precisa de mais Ponha isso na cabeça Eu não vou citar nomes Mas eu me deparei O que me assustou mesmo Porque eu vi um Um canal De uma família De brasileiros Pessoas bem simples Que vieram Não aguentaram Ficar pouco mais De um mês Aqui em Portugal Porque não conseguiram Alugar a casa Ficaram dependendo De pagar Airbnb E hotel E o dinheiro Foi embora O dinheiro que trouxeram Foi embora E tiveram que voltar Pro Brasil E ela No vídeo dela Inclusive ela comenta Que faltando um dia Pra viagem Se eu não me engano Ela tinha 50 euros Pra tudo Pra comer Pra tudo E aí uma família Acho que de quatro Cinco pessoas E aí eu Fiquei pensando Caramba Imagina eu Nessa situação Nossa família Nós somos quatro É terrível Então E a gente vê Que ainda tem Muita gente Que está vendendo Uma ideia De paraíso Eu não sou muito De falar Da vida Daqui de Portugal Não sou muito Disso Você vê os poucos Vídeos que eu tenho No canal São poucos Que eu falo a respeito Alguma coisa a respeito Disso Mas uma coisa Que eu sempre disse É que não existe Paraíso na Terra E se existisse Portugal Definitivamente Não seria um deles Então se você Me perguntar Hoje Vale a pena Ir pra Portugal Eu diria Pra você O seguinte Vale a pena Sair do Brasil Isso é uma Vale a pena Sair do Brasil Agora Como você vai sair Em termos de preparação Pra isso E o destino É que você tem Que pensar muito Você tem que Tem que Acho que muita gente Fala Se programe Se programe É muito vago Dizer isso Basicamente Se programe Junte dinheiro E colhe o máximo De informação possível Sobre o país E sobre a cidade Onde você vai morar Agora Se você dissesse Pra mim Pra onde você Qual a sua sugestão Se eu estivesse No Brasil hoje Com o conhecimento Que eu tenho aqui Eu não teria vindo Pra Portugal Eu teria tentado A Espanha Por quê? Porque o custo de vida É parecido Pelo menos Não Eu não estou falando De centros Não estou falando De Madrid Não estou falando De Barcelona De Valência Não estou falando Disso Estou falando De cidades menores No entorno Desses grandes centros Onde o custo de vida É mais parecido Com o custo de vida Aqui de Portugal Só que o ganho O salário Na Espanha É maior Então imagina Se você gasta menos E ganha mais Não precisa fazer Ser um mestre De matemática Obviamente a sua vida É menos difícil Apesar da vida De imigrantes Ser difícil Em todo lugar Mas a vida É menos difícil Agora por que Que eu digo Que isso eu faria antes Porque eu teria Tentaria no Brasil Um visto Para tentar Direto Com o visto Para a Espanha Porque a Espanha É um país Que apesar de ser Muito bom E o processo De legalização Ser mais rápido Muito mais rápido Do que em Portugal Ele tem uma desvantagem Frente a Portugal O processo De legalização Na Espanha Ele dura Dois anos Em média Aqui em Portugal Costuma ser Bem mais do que isso Só que A diferença Que em Portugal Durante esses dois anos Você consegue Trabalhar de forma legal Você consegue Algumas empresas Ainda estão contratando Então você consegue Algumas opções Lá na Espanha Zero Chance zero Você As empresas Não podem contratar Pelo menos De forma legal Quem estiver Ilegal Durante um período De dois anos Esse é o grande Entrave Agora se você Tem possibilidade De conseguir um visto Eu recomendaria a Espanha Sem dúvida nenhuma Agora Se você vem E pensa em fazer E aqui eu não estou falando Isso para incentivar Ninguém a fazer isso Mas se você Pensa em vir para Portugal Como turista E tentar a legalização Ou a leia que permite Apesar que agora Tem uma possibilidade De um visto de trabalho Ou seja Portugal tem facilitado isso E também não está facilitando Isso para brasileiros Porque é um país maravilhoso E que abraça a todos Como muita gente Pensa Não é isso É porque Como Portugal tem situações De trabalho Financeira muito baixa Comparado a esse lado Da Europa Os estudantes As pessoas que se formam Que realmente se preparam A grande maioria Se formam e vão embora Para a Inglaterra Para a França Para a Espanha Isso é um fato Então O nosso plano Se falar para você O nosso plano Para a nossa família É ir para a Espanha Dentro de algum tempo E isso a gente já pensa E já tomou Mais ou menos Essa decisão Há mais de um ano E o que eu tenho feito Nesse um ano Desde que a gente decidiu Que nós vamos para a Espanha A gente tem se programado Tem estudado muito A respeito Das duas cidades Que a gente pensa Na possibilidade De Depois chegar na hora H Tomar uma decisão Para qual lado ir Ou seja Sobre transporte Sobre custo de vida Sobre trabalho Sobre a área de trabalho Que aqui Se você vir mesmo Aqui para Portugal E é a sua decisão Você já comprou passagem Já está tudo decidido Você vem para cá Você tem que ter consciência Eu imagino que você saiba Que aqui você vai ter a opção De trabalhar em restaurante Como eles chamam Restauração Ou em lar de idosos Ou em fábricas O trabalho em fábrica Aqui na grande maioria Das vezes É muito Muito Esquece As condições de trabalho Que você tem no Brasil Em qualquer empresa De fundo de quintal No Brasil As condições são melhores Que nas fábricas Aqui Não digo todos Mas na maioria Uma outra opção É obra Trabalhar nas obras Mesmo Mas aí você fica exposto Ao tempo Ao clima Depende muito Tem que ter muita Muita força de vontade Nisso E E call center Mas call center Cada vez mais Que são O trabalho de telemarketing Aqui Cada vez mais As empresas Estão chamando Quem já está Legalizado Documentado Aqui em Portugal Então você São essas As quatro opções Existem outras É claro que existe Mas você Como turista Você acabou de chegar Aqui Fatalmente 98% De chance De você Tenha que ingressar Em uma dessas Dessas áreas Porque é o que tem É o que tem E você vai estar concorrendo Com portugueses Que não tiveram a possibilidade De estudar De se preparar E que não foram igual Do país Que estão aqui Então é o que tem O salário mínimo É um salário Estagnado Baixo Teve um aumento Que não refletiu em absolutamente nada Porque o custo de vida Aumentou E aí não é culpa do país O custo de vida aumentou Em função da guerra Em função do covid Então hoje O que você se preparou Para vir Se prepare mais Se você já está Com a sua passagem comprada Se está para chegar Então tire esses dias Para ver para onde você vai Para ver outras opções Você já conhece tudo Sobre a cidade que você vai Então agora Começa a pesquisar rapidinho Sobre cidades no entorno Porque se não der certo Ali onde você está Você tem que estar em outras regiões Eu não preciso nem falar Tente evitar Pelo menos no primeiro momento Grandes centros Lisboa Porto Braga Essas cidades Elas estão bem saturadas Tem mais oportunidades Sem dúvida nenhuma Mas você precisa ser muito certeiro Você tem que chegar E você já tem que ter o trabalho Porque o teu custo de vida Ela vai para as alturas E imagina É uma sangria Dinheiro indo embora Sem dinheiro entrando Então eu sempre recomendo Vai primeiro para cidades médias Não cidades muito pequenas Mas cidades médias Para que você tenha Alguma chance De ser ingressado Em uma área de trabalho Qualquer uma dessas Pelo menos para estancar A sangria Financeiramente falando E depois de um tempo Se você se estruturar Quando você já estiver Você pensa em ir para uma outra cidade Nós viemos Por exemplo Para cá Nós estamos em Castelo Branco Mas a gente veio Com a ideia inicial De morar em Lisboa Mais próxima de Lisboa E depois que a gente conheceu Castelo Branco Acabamos ficando aqui Com a ideia De se estruturar Já se passaram Alguns bons anos E a gente ainda Pensa na possibilidade Se vale a pena Sair daqui Para alguma outra cidade Mais próxima De Lisboa Por exemplo Mas a gente sabe Que o custo de vida Vai aumentar Como a gente pensa No futuro E quem sabe Mesmo para a Espanha Está pesando Se vale a pena Fazer uma mudança No meio De um processo De uma mudança maior No futuro Então assim Tudo tem que ser Muito bem pensado Não faz nada assim Num impulso Agora não estou falando isso Só para encerrar Porque acabei me alongando Muito Não estou falando isso Para desanimar Você que vem com a sua família Tem gente que vem sozinha Eu não conseguiria vir sozinha E deixar minha família no Brasil E eu entendo a vontade De muita gente De deixar o Brasil Se eu estivesse aí Eu também ia querer Fugir o quanto antes Fugir enquanto é tempo Mas também você vir para cá Para passar ainda mais dificuldade E acabar tendo que voltar Com a ajuda do governo Muitas vezes porque Foi iludido por Vendedores de sonho Que são boa parte Do pessoal que trabalha No YouTube hoje Então eu realmente Me senti meio que Na obrigação Alguém tem que falar sobre isso Porque eu sei que Se eu estivesse falando o contrário Ia dar muito views Ia ter uma enxurrada De inscritos Mas isso não é a realidade Agora também Eu sei que tem Provavelmente tem gente aí Que está assistindo Talvez seja você Que essa pós Está tão ruim aí Por que você não vai embora Todo mundo que fala mal Não estou falando mal Não estou falando mal Não é que está tão ruim Está diferente de como era Anos atrás Quando a gente chegou Está muito diferente De quando a gente chegou E a diferença é que Para a gente Que já está Nós Minha família Todos legalizados Minha esposa trabalha No mesmo local de trabalho Há mais de três anos Eu também já tenho Mais de um ano Que eu estou na empresa Que eu trabalho atualmente Minhas filhas estudando Ou seja A gente está estabelecido aqui E mesmo assim É difícil Mesmo assim Está difícil Então eu fico imaginando Imagina para quem Está chegando agora Com pouco dinheiro Sem conhecer ninguém Então gente A gente Pensa Pensa bastante nisso Para resumir Se eu estivesse no seu lugar Você está pensando em sair do Brasil Pensa na Espanha É uma possibilidade Não estou dizendo que seja melhor Mas é uma possibilidade Não tem jeito Está tudo certo para Portugal A gente já está decidido Vamos para Portugal Então pensa um pouquinho Em tudo isso que eu falei Se programa mais Tenha fé em Deus Não se apega nele Não se apega em promessas De amigos De conhecidos Porque tudo muda na hora H Até vou dar um último parênteses O vídeo está longo pra caramba Eu queria que se tivesse sido mais curto Quando nós viemos para cá Minha esposa tem parentes Em Lisboa Na região de Sintra E no primeiro momento A gente até pensou em ficar por lá Mas aí a gente decidiu Nós mesmos decidimos Quer saber Se a gente não puder andar Pelas próprias pernas Se a gente ficar dependendo Da muleta De um parente A gente vai Não vai dar certo A gente tem que andar Com as próprias pernas Então a gente veio E não ficamos nenhum dia com eles Eles nos receberam Fez aquela festa Foi tudo bem Mas no dia seguinte A gente veio embora Para o nosso canto E vivemos tocando nossa vida Com dificuldade Chegamos num apartamento Que tinha uma cama E um fogão Uma cama e um fogão É só E o guarda-roupa Num dos quartos É o guarda-roupa Já embutido no apartamento Só E a gente deu um jeito Fácil não vai ser Hoje mais ainda Mais difícil ainda Com a situação financeira Do país Portugal enfrenta a maior crise Das últimas décadas E a crise Gente Eu sei que o brasileiro Falar crise O brasileiro é Banho no rio Porque o Brasil Está sempre em crise Mas é diferente Porque a crise Do brasileiro No Brasil Tem um parente Tem um amigo ali Que ajuda a dar um suporte No Portugal é você Deus e a sua família Porque se tiver Deus Já é um caminho Se tiver Deus junto Deus estiver junto com você Já é um caminho bom Para dar certo Mas não é garantia Porque a gente não pode Se apegar Deus não é um amuleto Deus não pode ser um amuleto Então as pessoas Não podem vir só na fé Ter um pouquinho De consciência De responsabilidade Gente É só uma dica De alguém Que não quer que você Chegue aqui e se dê mal Eu quero mesmo um dia Quem sabe Quem sabe Está andando em Lisboa Em qualquer lugar Encontrar com você E ver Se você falar para mim Eu vi aquele vídeo teu Caramba E deu certo Eu vou falar Pô maravilha Irmão Graças a Deus mesmo Eu estou torcendo mesmo Que as pessoas Se deem bem Tá bom Porque não está fácil Eu vou ver Se eu consigo fazer Alguns outros vídeos A gente tem O objetivo do canal É as viagens É os passeios Indicar locais Baratos Para ficar com a família E poder curtir o país E até os países Aqui na Europa Pagando pouco Ou seja É possível É Mas não é Da noite para o dia Não é fácil Não é barato É menos oneroso Se você faz as coisas De forma pensada Devagar Pensa menos no Instagram E ficar postando no Instagram Para impressionar Quem está no Brasil Sabe Ter uma vidinha mais simples Se você tiver em mente Uma vida mais simples Uma vida mais Regrada Você consegue as coisas Com a mesma dificuldade Agora se você ficar pensando Só em Em ostentar Vim para Portugal Para ostentar Definitivamente Não é o país Para fazer isso O aumento do custo de vida E o desemprego Estão fazendo muitos brasileiros Deixarem Portugal Este ano O número de pedidos De ajuda Para voltar ao Brasil Quase triplicou Em relação ao ano passado Portugal alimenta O sonho De muitos brasileiros Fernanda apostou alto Quase 35 mil reais Para se mudar Com o marido E a filha Nós vendemos Tudo Tudo que a gente tinha Vendemos Os nossos móveis Alugamos A nossa casa O marido de Fernanda Conseguiu emprego Mas ela não Com um dinheiro Cada vez mais curto A disposição da família De ficar no país Não durou nem quatro meses Só olhar O que as pessoas Diziam de positivo Esse foi o meu maior erro Porque se eu tivesse Feito uma pesquisa Rápido Dos contra De vir Morar aqui Eu não teria vindo Sem documentação Adequada E sem dinheiro Muitos ficam até mesmo Sem ter como voltar Para casa E pedem socorro Ao consulado geral Do Brasil em Lisboa Diante da crescente Procura por ajuda O órgão Divulgou uma nota Dizendo que não tem Competência jurídica Nem orçamento Para bancar A repatriação De cidadãos brasileiros A saída tem sido O programa de apoio Ao retorno voluntário Da Organização Internacional Das Migrações Vinculada à ONU De 1º de janeiro Até 30 de outubro O programa ajudou 261 imigrantes Sendo mais de 90% brasileiros Houve um número Significativo De pessoas Num registro De muita vulnerabilidade Que procuraram O projeto E portanto Aí sim Talvez tenha sido A maior surpresa Muitos decidiram Voltar para o Brasil Diante das dificuldades Econômicas Portugal enfrenta A maior inflação Dos últimos 30 anos São famílias De homens e mulheres E suas respectivas crianças Procuram o seu apoio Gente O vídeo não é Como eu disse Não é tão divertido Não é um vídeo divertido Agradável Às vezes de se ver Mas para você Que tem família Que está pensando Vim para a Cotacô Está na iminência Da sua viagem Acho que é um vídeo São palavras necessárias Tá bom? Força, foco Fé em Deus mesmo E assim Muita resiliência E aí tudo vai dar certo Se tiver alguma dúvida E eu puder ajudar Deixa aí nos comentários Tá bom? Um abraço Fui!